Os 5 melhores pokémons do Pixelmon, que não são lendários. Em 5º lugar eu coloco a Gadevoir, mas é óbvio que eu tô falando da Mega Evolução dela. Além desse pokémon ser muito forte, ele tem uma combinação de tipagem muito boa, que é Psíquico e Fada. Muito apelão. Em 4º lugar eu coloco ele, o Mega Blaziken. Na Mega Evolução dele o Speed fica muito alto, e os ataques de fogo dá duas vezes a mais de dano, então isso é muito bom. Em 3º lugar eu coloco o Mimikill, o pokémon do tipo Fada e Fantasma. Sim, essa combinação é absurda. O Mimikill tem uma defesa muito boa e um SP ataque muito forte, então é sempre bom ter um desse na sua equipe. Em 2º lugar eu coloco o Mega Garchomp, que na minha opinião ele só não é mais roubado do que o Mega Raikwaza de todos os pokémon dragão na Mega. E em 1º lugar eu coloco Machamp, Machamp com habilidade No Guard e com esse ataque chamado Fissery. Esse ataque dá hit kill em todos os pokémon que fica no chão. Se o pokémon tá voando, não funciona, mas pokémons que ficam no chão, você dá hit kill só com ataque. Mas você sabe quais são?